Música Entrando na sua tela, circulação pelo canal NET Cidade e também pelo site programacirculação.com.br E eu começo o programa de hoje do jeito que eu gosto. É isso mesmo, olha, sou suspeito para falar, estou aqui hoje na doceria bonequinha. Quem não conhece a doceria bonequinha, né? Aqui na rua Carmela Dutra, no parque Monte Líbano. Essas delícias que vocês estão vendo aí na tela, você encontra aqui há mais de nove anos. E hoje vamos falar de uma coisa muito especial, tá vendo a decoração? Pois é, o Natal está chegando, falta um mês e você já está começando a se preparar a pensar na sua ceia de Natal. E eu estou aqui com a Bruna que vai dar algumas dicas para a gente aqui, tudo bem Bruna? Tudo bem. Vamos começar a falar das taças, né? Eu sei que tem muito mousse de taça, como que é isso? Dá um visual bacana também, né? Sim, a gente está preparando agora para o Natal umas taças de acrílico, que a pessoa não precisa devolver para a gente. Então é uma taça que vai estar enfeitando a mesa de Natal e a gente faz de merengue, merengue com morango, mousse de chocolate, tem o pavê também. E também a torta de profiteroles, que é bem conhecida, bem famosa também, né? E só de olhar dá água na boca. Sim, essa torta a gente faz com massa pandeló, tá? E em cima a gente coloca os profiteroles com doce de leite ou creme. E em cima a gente enfeita com morango, também dá um visual bem bonito na mesa. Aqui você encontra não só bolos inteiros, tortas para 20, 30 pessoas, mas também o centro de doces e salgados, né Bruna? Sim, nós temos centro de salgados fritos, assados, temos as quiches também em centro, né? E os docinhos também, bombom recheado, o tradicional brigadeiro, beijinho, moranguinho, todos esses. E também o quindim, que sai bastante no Natal. Quindim é sucesso aqui na bonequinha, eu já experimentei, que coisa mesmo. Vou comer daqui a pouco um. Bruna, vem cá. Chegando o verão também, né? O que a bonequinha tem de novidade? Eu sei que há algum tempo já vocês têm o Frozen, né? Sim. Quais são os sabores? Temos de vanila, café, chocolate, chocolate com avelã. Novidade da bonequinha de salada de fruta também. Você pode também, por que não, se você encomendar um dia antes. Vai passar de Natal também, por que não? Sim, temos essa opção também, fazemos na taça e a gente vai estar colocando todas as frutas da época, né? E aqui na loja a gente vai estar servindo com uma bola de sorvete. Só você vir na bonequinha aqui na rua Carmela Dutra, número 38, próxima à Droga Raia, telefone é 4728-1435. Para fazer a encomenda, como é que o pessoal faz? Tem que ser alguns dias antes? Como é que é? É, para o Natal a gente está pedindo pelo menos uns três dias antes, tá? E assim, só para ressaltar, a gente está com um convênio com o estacionamento que é de frente com o Rosita, estacionamento WV. Então, o programa para estacionar não tem mais, é só vir aqui, estacionar e se deliciar na bonequinha. Muito obrigado, Bruna, pela sua presença e participação aqui no programa Circulação. E nós vamos chamar uma outra matéria aqui do programa para o aniversário do Joca. Quem que é o Joca? Joaquim Custódio, conhecido na sociedade mogiana, ele fez aniversário na sua chácara, lá na Mogibertioga, no clima havaiano. Quem que é o Ligado?